Funcionário admitido, como se a Nuloresentolo, bavaga a administração pública no bloco do Ministério da Educação e Aventura do Desporto, e a TNKOTU, lamenta a declaração do Ministro da Educação, Armindo Maia, que o pessoal da Nuloresentolo não é, que o recrutamento não é, mas também identifica a irregularidade precisar de decisão do Conselho-Ministro, que o pessoal da Nuloresentolo não é. O pessoal da Nuloresentolo não é, mas também a Autodefesa não é, e a Jardim 5 de maio sexta semana. A Jardim 5 de maio sexta semana, a Jardim 5 de maio sexta semana, a Jardim 5 de maio sexta semana, e a Jardim 5 de maio sexta semana, para o teste a Nuloresentolo não é. Além do candidato admitido, a Nuloresentolo não é, a TNKOTU na Carta do Ministro da Educação e Aventura do Desporto, Armindo Maia, a tomar a audiência, mas a ver o que é a resposta do ministro, a Jardim 5 de maio sexta semana. A Jardim 5 de maio sexta semana, Jardim 5 de maio sexta semana, a Jardim 5 de maio sexta semana é, dentro da semana com três que 11 meses. Eu vou falar com a sua data. Olha aestra, ele foi entradoredo a Miami seu ele, agora com a audiência do MinistroES, primeiro ministro, ele falou uma irregularidade. Há isso aqui, mas com a sua sociedade. A sua função pública letrcialmente, uma razão pública se marcou. Se a sua func Sei Mm4 da classe, que deixou uma tranquilidade, a Fight Youth 100 de maio sexta semana, e a altura não é uma regularidade. Mas é que o valor toca, a prensa é recusada. Mas é que o valor está. Para ir, para ir, para ir, para ir, eu finalizo, mas não é legal. Eu digo que não é irregularidade. Eu sinto que eu sou de timor, mas eu não fico. Pessoal, se anulou recentemente, admitido e a direção Lima, não é que o Ministério da Educação não é que a Unidade Centro de Impressão, Infraestrutura, Curriculum, Recursos Humanos no Ação Social no Escolar. Octaviano Gomes, Jaime dos Santos, Ziamen.